Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Essa foi uma demanda que o prefeito Silvio nos trouxe há uns três anos atrás, sentindo essa necessidade no município de Itapes, e nós entendemos que não seria só uma necessidade de Itapes, mas sim de toda a nossa região, e agora na lei, para todo o Brasil, então virou uma possibilidade para o Brasil inteiro poder utilizar. Nós encaminhamos essa demanda para o nosso gerente estadual de políticas públicas, o Alessandro Machado, que junto com o nosso superintendente estadual do Sebrae Rio Grande do Sul, encaminhou para o Sebrae Nacional essa demanda, e estamos vendo agora o resultado, vamos começar a sentir, digamos, na prática, o resultado dessa lei. Eu queria ressaltar que, além de possibilitar essa lei, ela beneficia aquele trabalhador também que fazia esse trabalho informal, que não contribuía com o INSS, enfim. E também queria ressaltar que Itapes, que esses trabalhadores podem ter esse auxílio, na sala do empreendedor de Itapes. A sala do empreendedor de Itapes faz a formalização já de micro e pequenas empresas para prestadores de serviço, para quem quer começar um pequeno comércio, e também vai estar dando esse auxílio para esses prestadores de serviços do campo também. tem a possibilidade de fazer o registro, de ter maior orientação através da sala do empreendedor. O nosso trabalho foi levar essa demanda, o Sebrae da região levou para o Sebrae do Estado, que colocou essa demanda lá no Sebrae Nacional. Então, essa negociação do Sebrae Nacional para poder incluir na lei, a gente não acompanhou muito por perto. O nosso acompanhamento foi cobrando. E aí, como é que está essa questão? A demanda que a gente levantou está andando, não está? E como toda mudança, ela demora um pouco, mas nós vamos poder usufruir delas, e principalmente as pessoas que trabalham no campo, que não têm esse benefício, ou que estão na informalidade, vão poder se formalizar. Então, como o prefeito disse, a gente não consegue também mensurar agora como é que vai ser na prática, mas a gente acredita que vai ser bem importante para esses trabalhadores e para quem também tem essas propriedades e precisam contratar essas pessoas, mas também com segurança. O trabalho do Sebrae é direto, ele é vinculado às salas do empreendedor, que é um local onde as prefeituras fazem registro de microempreendedor individual, que orientam sobre a declaração anual, que orientam sobre o pagamento do NSS. Então, essa divulgação e esse trabalho nós vamos começar a fazer junto às salas do empreendedor. Ressalto que a sala do empreendedor de Itapes é uma das melhores da nossa região, Então, devido aos serviços que elas prestam, devido aos serviços que ela presta aqui na cidade, então, para o meio rural não vai ser diferente. Então, a nossa divulgação e o trabalho vai ser através da sala do empreendedor.